Abertura 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 É bom, é bom, é bom, é bom. Estou sempre ao teu lado Pra ganhar o amor por mim Ale, ale, ale Ale, ale, ale Nosso amor Mas já não te lembro Já para o que as galinhas Mas já não te lembro Mas já não te lembro Já não te lembro Ele, ale, ale A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL